Agora você já pode completar a sua coleção de DVDs. Finalmente as aventuras de Indiana Jones chegam agora em DVD. Deve para casa os três grandes filmes. Os Caçadores da Arca Perdida, O Templo da Perdição e A Última Cruzada. E ainda um quarto disco com extras nunca vistos. E Steven Spielberg e George Lucas estrelando Harrison Ford. Indiana Jones, agora em DVD. Embarque nesta aventura.